Paradidos e como distribuir os paradidos. Na realidade é assim, vamos lá. Paradidos, eu penso em várias coisas, tanto distribuições, como acentuações, como subdivisões, tem várias formas de tu explorar os paradidos. Mas assim, vamos aqui direto ao assunto. Vamos primeiro falar de single paradido, que é o mais tradicional. Single paradido é o paradido simples. Da onde que vem a palavra paradido? Paradido. Paradido. Então quando fala paradido é justamente o som. Para é o toque simples, direita e esquerda. O dido é o toque duplo. E aí a gente faz direita e esquerda, direita e direita. Depois a gente faz com a outra mão, começando com a outra mão. Esquerda e direita, esquerda e esquerda. Para quem ainda não sabe o que é paradido, isso é paradido. Agora, normalmente tu vai olhar na tabela, tem vários tipos de paradidos, rudimentos didos, que tem o paradido, paradido. Esse é o single, o simples, o mais tradicional. Depois a gente tem o double paradido. O que é o double paradido? Faz duas vezes o para. Então enquanto o paradido é para e depois já vem o dido, que é o duplo. O double paradido é para, para, dido. Opa, para, para, dido. E aí depois com a outra mão, para, para, dido. Sacou? Então fica para, para, dido, para, para, dido, para, para, dido, para, para, dido. Geralmente a gente começa trabalhando em sextina, que são seis notas. Um, do, te, quatro, cinco, seis. Um, do, te, quatro, cinco, seis. Aí depois tem o triple paradido, que é três vezes o para. Para, 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 dido. Depois com a outra mão, para, 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 dido. Sacou? Para, 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 dido. Para, 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 dido. Para, 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 dido. Aí normalmente a gente faz em fusa. Fusa o que é? Oito notas dentro de cada tempo. Um, do, te, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Um, do, te, quatro, seis, sete, oito. Sacou? É isso, tá? Então tem esses três tipos de paradido. E para completar tem um quarto tipo de dido, rudimento dido, que é o paradido dido. Ou seja, ao invés de ser dois paras, três paras, na realidade tem dois dido. Que é um para, direita e esquerda. Depois dido, depois dido de novo com a mão esquerda. Né? Para, dido, dido. Para, dido, dido. Para, dido. Normalmente esse paradido a gente acentua somente na direita. Começa acentuando só na direita, né? Aí tu pode fazer com a esquerda também. Tá? É só para tu ter uma ideia. Beleza. Só que aí a gente vai focar agora no single paradido. Que, cara, se tu pegar só o single paradido, eu costumo dizer, o paradido, eu falei isso ontem, ontem não, antes de ontem. Na nossa aula ao vivo que eu faço ali com o pessoal do Fábrica de Viradas. O paradido é a caverna do dragão. Tu entra e tu nunca mais sai. Olha só, existem milhões de formas de tu explorar o paradido. Por exemplo, pode começar só na caixa, fazendo em semicolcheia. Para, dido, para, dido, pá. Então tu começa, para aprender o paradido, tu começa fazendo quatro notinhas por tempo e acentuando na primeira. Para, dido, para, dido. Beleza. Aí depois, tu pegou a mãe dos chutes aqui, começa a fazer, consegue conversar com alguém fazendo paradido. É sinal que o teu corpo já automatizou o movimento. Então, se automatizou, já dá para a gente começar a estender alguma coisa aqui. Começa a explorar um pouco melhor. Então, para onde que tu exploraria? Eu faria o quê? Pega esses acentos e começa a acentuar nos tambores. Tu pode começar a acentuar entre surdo e caixa, que é o mais confortável. Joga essa mão direita lá para o surdo. Conseguiu fazer? Começa a explorar para cima. Começa a jogar para os tambores. Surdo, caixa, tom, tom. Surdo, caixa, tom, dois, tom. Só que assim, um detalhe bem importante, tá? O paradido, para ficar legal, pode fazer todas as notas fortes. Aí tu tem que manjar um pouquinho de acentuação. Acentuação. Isso aqui é uma coisa muito crucial para o teu paradido ficar bonito e para que as tuas viradas usando esse tipo de rodimento fiquem legais, fiquem musicais, tá? Fique uma sonoridade legal. Caso contrário, vai ficar uma coisa bedonha, quadradona, vai ficar difícil. Vai só dificultar a execução, porque o paradido não torna a virada mais fácil. Torna a virada mais difícil. Então dificulta a execução e a chance vai ser maior de tu travar. E cara, não vai ficar bonito porque tu ainda não dominou os acentos e ghost notes. Então cara, é uma parada que tem que dominar. Acentos e ghost notes. Isso aqui é uma coisa que eu falo dentro do meu curso Fábrica de Viradas. Inclusive, se tu quiser, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? O link para tu conhecer esse treinamento Fábrica de Viradas. A página de venda lá. Beleza? Então, ó. Acentua os tambores, ó. Um, dois, três, quatro. E aí lembrando sempre de acentuar e vem na maciotinha com a mão, com a mão arrastando aqui para poder tocar as outras notas bem baixinhas. Para tu tocar as notas baixinhas, tu tem que controlar a tua pegada. Não pode deixar a baqueta voltar. A baqueta tem que estar firme e as pontinhas das baquetas próximas da pele. Se tu deixar a baqueta subir, começa a subir o som junto. Aí começa a cargar tudo, né? Então, um, dois, três, quatro. Começa a acentuar na cabeça dos tempos, tá? Só que assim, ó. Se tu faz só uma virada acentuando na cabeça dos tempos, dessa forma. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Ainda fica uma coisa muito simplona, né? A mesma coisa fazer... Um toque simples, né? Então, não precisa de um paradido para tu fazer esse tipo de coisa. Mas, a gente vai percebendo que ao longo das possibilidades aqui, a gente vai percebendo que vai surgindo coisas legais. Então, olha só. Aí, a minha recomendação é que depois que tu conseguiu fazer o acento aqui em cada um dos tambores, agora tu volta só para a caixa. E agora a gente vai tentar fazer dois acentos. Ao invés de acentuar somente na primeira nota. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai acentuar as duas primeiras, as duas notas do para. Para, dido, para, dido, para, dido, para, dido. Acentua as duas, faz o dido baixinha. Acentua as duas com a mão esquerda, faz o dido baixinha. Faz só uma virada. Só na caixa. Só para ver como é que fica, tá? Show! Aí tu fez isso aqui, cara. Aí tu começa a experimentar distribuindo os tambores. Aqui tu já ganha uma intenção diferente. Ou seja, grave, agudo, agudo, grave. Grave, agudo, agudo. Já tem esse balanço. Um, dois, três, quatro. Vai dar essa intenção, né? Um, dois, três, quatro, um. Então, beleza. Já tem essa possibilidade. Beleza, agora vamos experimentar fazer essa mesma brincadeira usando outros tambores, né? Pode, por exemplo, surdo caixa, tom, segundo tom. Surdo caixa, direita, direita, dido. Tom, segundo tom. Esquerda, esquerda, dido. O dido sempre na caixa. Essa brincadeira tu pode também, por exemplo, experimentar só dois tambores. Só caixa e tom um. Que eu gosto bastante de trabalhar. Fica meio maçante o som, né? Fica meio sem graça. Mas para efeito de estudo ele é muito bom. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí tu faz essa brincadeira de, tipo, caixa, indo da caixa para o tom. Toda vez. Ó. Um, dois, três. Ou tu pode fazer também no surdo também, né? Para distribuir melhor. Tipo, da caixa para fora. Caixa para o surdo, caixa para o tom. Caixa para o surdo, caixa para o tom. São formas de tu enxergar os desenhos das tuas viradas. Porque, cara, são tantas possibilidades. São tantas possibilidades. Se tu não mais ou menos, não sistematizar a forma com que tu vai explorando a bateria através dos rudimentos, dos exercícios, tu vai se perder. É muito. São muitas possibilidades. Então, a gente tem que dar uma mapeadinha experimentando as possibilidades. Criando regras, né? Ou fazendo de fora para dentro. Surdo para a caixa. Sempre. Surdo para a caixa, tom para a caixa. Sacou? São possibilidades. Aí depois tu vai brincando. Eu gosto bastante de trabalhar com esses três tambores aqui. Caixa, primeiro tom e surdo, né? Trabalho tanto para fora, né? Subindo da caixa para o tom. Descendo. Ou os dois no mesmo tambor, ó. Dois assentos no mesmo tambor. Aí eu vou brincando. Ó, desço do tom para o surdo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fica com a ideia. E aqui começa a brincadeira. Tá, fechou. Aí é o seguinte. Aí depois, uma possibilidade legal que eu gosto bastante, que já dá uma melhorada no som, para não ficar uma coisa dura. Dois assentos na cabeça, fica meio durão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fica meio duro. Então o que que tu pode fazer? Faz um assento no primeiro tempo. Para de do. No segundo tempo faz dois. Para de do. Sacou? Para de do. Para de do. Para de do. Fica mais bonito. Então essa possibilidade aqui. Ó. Opa. Ó, o efeito que fica legal também nos pratos. Fazendo para de do. Paradido, 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 paradido. Paradido, paradido, paradido. Show. Beleza. Então essa é uma possibilidade simples de ainda manter a manulação do paradido, o paradido simples, e fazer viradas legais. Agora, não vou conversar tudo sobre todas as possibilidades, senão vai ficar uma coisa muito extensa aqui. Mas, se tu quiser vadiar mesmo, as possibilidades que eu julgo que são legais de tu explorar é assim ó, primeiro tu tem que ter o domínio dos assentos e ghost notes, e uma coisa que é muito cara, mas é muito importante tu estudar, que também é um outro assunto que eu abordo dentro do Fábrica de Viradas, é deslocamento de assentos. Então aí, meu irmão, o meu conselho que eu te dou se tu ainda não tem um domínio pesado, um domínio massa dos assentos e ghost notes, porque assim ó, eu quando comecei a fazer assentos, eu achava que dominava, mas eu não dominava. Eu acentuava o quê? Eu tocava mais forte algumas notas, mas as notas fracas, elas não eram fracas, elas poluíam a minha virada, né? Ficava aquela escola de samba, né? Ficava algumas notas fortes, mas era aquela confusão. Então, pra tu chamar de assentos e ghost note, ghost note, o que que significa? Ghost, nota fantasma. Então, se a nota é fantasma, então cara, eu não, teoricamente, a não ser que tu seja médium, né? Se tu é médium, tu consegue ver nitidamente os fantasmas, mas nós que não somos médiums, né? A maioria de nós não somos médiums, a gente não enxerga os fantasmas. Então, a nota fantasma, ela não é de enxergar, de ouvir, ela não é pra tu ouvir, é só um cheirinho, é só uma ambiência, é só uma energia, né? É igual os espíritos, é só uma energia que tu sente, tu não consegue enxergar, mas tu sente que tá ali, entendeu? Tipo, as notas fantasmas, ó, tu sabe que tá ali... Tu sabe que tá ali, mas ela não deve, não deve ficar tão nítida, tá? Então, pra tu conseguir fazer essas notas fantasmas, tu tem que ter controle de baqueta mesmo. Tu tem que ter a manha de tocar forte e conseguir congelar as baquetas pra elas não voltarem. Porque se tu deixa a baqueta voltar, se tu é daquele cara que segura a baqueta com poucos dedos, não tem a firmeza depois do toque, primeiro que tu não vai conseguir fazer acentuação, segundo, tu não vai conseguir ganhar velocidade, porque a velocidade, ela depende de firmeza, de precisão, né? O fato de tu conseguir chacoalhar as tuas mãos com velocidade não quer dizer que tu consiga fazer uma frase rápida dentro do andamento, dentro de uma música, né? Então, se tu não tem controle, tu não vai conseguir distribuir de uma maneira precisa as notas dentro do andamento da música, sem acelerar, sem atrapalhar a banda, né? Então, é melhor não fazer, sacou? Agora, quando tu desenvolve mais firmeza, aí tu começa a ganhar esse poder de se arriscar um pouquinho mais, porque tu tem controle sobre os teus membros, tá? Então, cara, quando eu estudei acentuação, eu peguei tudo isso aí. Eu ganhei facilidade pra tocar com o metrônomo, ganhei mais facilidade pra definir os meus fraseados e tudo mais. Então, vale muito a pena. E aí, olha só, quando tu estuda esses acentos aqui, ó, e ghost notes, e aí aprende a fazer deslocamentos, aí a coisa começa a ficar boa. Que foi aqui onde eu comecei a pegar a manha de distribuir melhor os paradidos, né? Então, por exemplo, tu pega aqui, ó, paradido, paradido. Eu tô fazendo o acento em cima da cabeça do tempo. Um, dois, três. Então, fica assim, ó, a virada vai ficar meio óbviazinha, né? Então, a gente tem que dar um jeito de sair um pouco dessa vibe pra não fazer as viradas sempre marcando os tempos, né? A virada começa a ficar interessante, começa a ficar profissional quando tu tira esses acentos da cabeça do tempo. Por exemplo, olha só, se ao invés de eu pegar esse paradido aqui, paradido e acentuar na cabeça do tempo, eu pegar, normalmente eu faço o quê? Eu coloco uma notinha fraca na cabeça do tempo e aí eu inicio o paradido na segunda nota do tempo, na segunda semicolchê. Então, a gente tá distribuindo o tempo em quatro notas. Um, dois, três, quatro. Eu começo o meu paradido na segunda. Um, dois, três, quatro. 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 Sacou? Paradido, 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 paradido. Então, se eu fosse fazer uma virada com esse acento deslocado, olha como é que ficaria. Um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ficaria totalmente, né? Se o cara não tá acostumado, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Não tá acostumado, fica até meio ruim, né? Um, dois, três, quatro. E aqui começa a brincadeira, tá? Então, aqui foi uma primeira possibilidade. Eu posso pegar e fazer a mesma coisa, só que agora começar o meu paradido no contratempo. Onde é que é o contratempo? Eu tenho quatro notas por tempo. Um, dois, três, quatro. O contra exatamente na terceira. Tem a cabeça do tempo, que é a primeira. A terceira é o contra. Exatamente o contrário. Então, ao invés de ficar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para de do, para de do. Vai ficar para de do, para de do, para de do. Para um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É, o assento cai na... O prato cai na mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá. Beleza. E aí, por último, a gente pode começar o paradido na última semicolcheia. Um, dois, três, quatro. Na quarta semicolcheia. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí vai ficar, ó. Para de do, para de do, para de do, para de do, para de... Sacou? Um, dois, três, quatro. Um, para de do, para de do, para de do, para de do, para de do... Sacou? Para de do, 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 para de... É muito louco, né? Se tu ainda não estuda isso aqui, talvez tu fique incomodado, né? É um passo a passo, claro, não é uma coisa que dá pra gente estudar assim tão fácil, né? Não foi fácil pra mim, mas é mais ou menos o caminho, né? E aí daqui a pouco tu começa a pegar a manha de... Acentua na primeira. Acentua na segunda. Na terceira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. É claro que tu pode misturar com um monte de coisa, né? Tem um monte de brincadeira que dá pra gente fazer aqui, não só o paradido. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? Tu tá fazendo paradido, daqui a pouco tu já mistura com um rulo de seis. Aí, cara, vai brincando, sabe? É muito louco, é muito louco. Mas recomendo a fazer o passo a passo bem na calmaria, cara. Isso é uma coisa que a gente não consegue de uma hora pra outra, sabe? Pelo menos assim, a grande maioria de nós, né? A gente sabe que tem os gênios. Tem a galera assim, a gurizada nova aí, que arrebenta, pega tudo com facilidade. Não é o meu caso, não é o meu caso. Por isso que tudo que eu mostro pra vocês aqui, tudo que eu faço, eu consigo ensinar. Porque, bicho, foi tanta batalha, foi tanta correria, tanto exercício, tanta repetição pra fazer, pra eu conseguir fazer, que a coisa tá cristalina na minha mente. Eu acho que é por isso que eu tenho facilidade de passar os conteúdos, sabe? Porque realmente não é fácil, não. Pra mim não é fácil, tá? Beleza, então tá visto, né? Eu paro de... Cara, tem muita coisa pra falar, mas é mais ou menos por aí. Lembrando que se tu quiser conhecer mais dos meus cursos online, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se tu gostou desses conteúdos aí, dá um like pra dar uma moral, pelo amor de Deus. Não vai cair o dedo. Se inscreve aqui no canal, porque sempre tá rolando aí reacts. A gente tá fazendo sempre conteúdos aí relacionados a ritmos, técnicas, ideias. Enfim, cara, tem muito conteúdo bom aqui que tu pode aprender gratuitamente. Então não seja trouxa. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho pra poder receber sempre a notificação dos vídeos novos que vão surgindo toda semana. Beleza?